O novo coronavírus Covid-19 tem gerado muitas dúvidas pelo mundo. É preciso tomar todo o cuidado possível para não se expor às formas de contaminação, o que inclui cuidados de higiene e evitar lugares muito cheios. Mas o mais importante neste momento é não entrar em pânico e entender exatamente o que está acontecendo. Vamos esclarecer. O novo coronavírus surgiu na China e recebeu esse nome por conta do seu formato, parecido com o de uma coroa. Dos coronavírus conhecidos, a variação chamada de SARS-CoV-19 é a única capaz de provocar uma pandemia como a de agora. Ainda não há vacinas nem remédio contra ele. O vírus se propaga rapidamente pelo ar, expelido por pessoas doentes, autossir, espirrar e até com a simples respiração. Também pode estar presente em superfícies como celulares, mesas, maçanetas, teclados e botões. Ele entra no organismo pelas mucosas da boca, do nariz e dos olhos. Por isso, recomenda-se lavar as mãos regularmente até a altura dos pulsos, com água e sabão ou com álcool gel. É bom evitar tocar o rosto, abraçar ou beijar amigos e até apertar as mãos de colegas de trabalho. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar é essencial para impedir a propagação. A máscara só é útil se você já estiver doente, para não contaminar outras pessoas. Pela natureza do vírus, ele se propaga com facilidade em ambientes muito cheios, daí as notícias de cancelamento e adiamento de eventos, shows e jogos. O melhor a fazer é evitar essas aglomerações, assim como há riscos maiores em transporte público e viagens de avião. Os sintomas são muito semelhantes ao de uma gripe comum, febre, tosse, coriza, dores no corpo e uma sensação de cansaço. Quem apresentar algum desses sintomas deve procurar atendimento médico e ficar isolado. A recomendação de quarentena é, em geral, de 14 dias. A Organização Mundial da Saúde calcula que 80% dos casos do novo coronavírus são brandos, apresentando somente os sintomas comuns de uma gripe sazonal. Mas a atenção deve ser redobrada para infecções em idosos e pessoas com doenças respiratórias ou crônicas, como a diabetes, consideradas num grupo de risco. Como se trata de uma doença nova, ainda há muita desinformação. Não é verdade, por exemplo, que produtos importados da China transmitem o coronavírus, ou que água com limão previna a infecção. O melhor a se fazer é buscar sempre fontes confiáveis.